Câncer Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se sente pronto para corrigir a situação, tirar as conclusões certas e começar de novo. Problemas nos rins vão afetar a sua saúde, então beber mais líquidos seria uma boa ideia. Você precisa se livrar do supérfluo em todos os níveis. Humor Você vai tentar fazer o melhor possível no que diz respeito aos relacionamentos e seu conselho será útil para as pessoas que o rodeiam. Amor Se você for solteiro, todas as oportunidades se apresentam para você melhorar sua vida. Sua vitalidade em excesso pode fazer você exagerar na euforia, então não tome decisões em longo prazo. Dinheiro As ações variáveis de pessoas ao seu redor estão atrapalhando a sua concentração. Não comece nada novo Trabalho Você vai achar difícil levar tudo a sério. Relaxe e o trabalho será muito mais fácil. Tenha um bom dia, Câncer. Até amanhã.